A Bosch é uma das vencedoras do Prêmio Rei na categoria Autopeças. Eu estou com o Bezaliel Botelho, presidente da companhia. Bezaliel, meus parabéns. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o que representa receber um prêmio como esse para a empresa. Ela é muito especial, muito especial porque nós começamos com o ABS para quatro rodas aqui já há quase dez anos com o desenvolvimento, depois logo com o investimento, porque a Bosch queria trazer mais segurança veicular e trazer essa tecnologia de segurança veicular para o mercado. E agora nós estamos lançando para duas rodas. Nós sabemos que o ABS se tornou um item de segurança muito importante a nível mundial. Então, o reconhecimento desse Prêmio Rei para exatamente esse segmento que nós estamos engateando, começando, colocando no mercado o ABS para duas rodas é para nós uma grande satisfação. E a gente viu a produção de veículos retomar nesses primeiros meses do ano. Como que a Bosch está sentindo isso? O mercado realmente se reaqueceu? Bem, nós começamos o ano realmente um pouco melhor que do ano passado. No ano passado nós tivemos uma situação muito dramática, principalmente nos veículos pesados. Esse ano nós estamos percebendo uma retomada, sem dúvida, nos primeiros cinco meses. Claro que nós temos aí uma série de precauções a tomar no que vem pela frente. Nós estamos vendo alguns sinais da economia que mostram um pouco mais de inflação. Vamos ver por onde vão os juros para saber se isso vai afetar de alguma forma as vendas no segundo semestre. Então nós estamos ainda confiantes que nós vamos ter um ano melhor, 2% a 3% melhor que o ano passado, porém ainda com bastante cautela. Muito obrigada pela entrevista.